Tamo junto, seja bem-vindo no meu canal, quem chega é o Ricardo, um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite Independente do horário que você estiver vendo esse vídeo, demorou rapaziada Vamos falar um pouco de Menino Ney no Al-Hilal rapaziada Menino Ney na Zarabia, tá voando, tá fazendo uma excelente temporada na Zarabia Frisando, que ontem né rapaziada, foi a estreia dele oficial né A estreia dele no profissional, o menino entrou como? Jogando muito, deu dois passes né, duas assistências se não me engano E o time dele aí, o Al-Hilal, venceu de 6x1 né, na estreia do monstro Então bora aí pro videogame, pro mundo do game meus parceiros Quem tá chegando agora aí, deixa o likezão, fortalece muito o canal tropa, tá ligado? E vamos que vamos, é o seguinte, vamos tá jogando uma partida do Pro League MBS Pro League, é a liga da Arábia Saudita, demorou rapaziada Então vamos que vamos meus parceiros, quem gosta do Ney se inscreve, deixa um like, curte e comenta Vamos pra cima, e o menino Ney foi convocado pra seleção brasileira novamente, demorou rapaziada Vamos que vamos meus parceiros, aproveitar a fase que tá boa Tamo voltando jogando muito, foco nele, artilheiro, artilheiro, tá o foco, é o monstro Que louco, hoje o menino vai tá jogando de branco Caraca, caraca tropa Bora meus parceiros, aquele salvão pra tropa inteira, tamo junto Tamo junto rapaziada, gratidão sempre Bora Ó o menino Ney, ó o monstro do menino Ney, hoje de uniforme branco rapaziada Al Hazen contra Al Hilal, bora Bora que as duas seguintes busquem matar e que façam um grande espetáculo hoje em campo Achou a opção, mandou por cima Ah, meu Deus Foi péssimo, foi mesmo, na orelha da bola Então vou mostrar pra vocês, Caio Ribeiro, quem é o menino Ney na parada Bora Al Hilal Olha pra hoje, aquele negócio de futebol reativo Espera pra atatar depois Olha nas costas, a lateral Essa bola nas costas, a lateral Hum, que perigo Meu Deus Vai ser forte A bola é aperta pra ele pelo lado Toma, meu Deus Meu Deus Ai o céu, tropa Ah, não teve replay e eu sigo lá, sim, que pancada É Caio Ribeiro, falamos no mesmo tempo Verdinho, verdinho Foi esperto, se antecipou bem e cortou Caraca, hein, Galo E mais uma vez, rapaziada O Michael, Malco, Marega, tá tudo no banco O professor não tá dando nem com moral pros caras não Não sei o que que acontece Toma Boa, goleirão Boa, boa Olha os caras gostando do jogo aí Olha os caras gostando do jogo aí, ó Que é louco Ó Rende Rende Olha o menino Ney, isoladaço lá na frente Do jeito que nós gosta Bora, filho Aciona essa bola, garoto Tá, goleiro do caramba Caraca, meu Bateu o Neymar Toma Caraca, hein, bora a tropa, bora Tamo bem, os caras também, também Tá jogão, brincando Caraca Olha lá em cima, meu Deus Vai lateral Recompõe, boa Recompõe 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 Boa, boa Vai, goleirão É louco Toma Tá lá Tá lá 1x0 ao Hilal Bora, menino Ney Bora 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 Neymar Neymar Junior Tá voando, tropa Quem tá chegando agora aí Já deixa aquele like Curte aí Comenta Se inscreve Tamo junto Ativa o sininho, tropa É nóis, menino Ney Toma Tirou, filho Olhou pro canto Já era, parceiro Boa, menino Ney Aos 31 13 gols em 6 partidas Bora lá, ao Hilal Bora Ao Hazen 0 Ao Hilal 1 Meu Deus Não faz senão Eu erro Galo Gustavo Cuejar Faz a tabelinha Devolve Ó Boa Gustavo Cuejar Faz, faz Ó O Ney tá cansando Tô correndo muito Tô correndo Ó lá Caraca, hein Toma Caraca, hein Goleirão Tá inteiro Olha Tá louco Colocou a curva Lá no cantinho Buscou com a mão só Calma, professor Calma Também não é assim Tome, então Calma, professor Calma Que a gente vai fazer Valeu, Ney Belo chute Goleirão tá como Salvando os caras Arbitragem Aponta Indica mais um minuto De acréscimo Arruma aqui Toma Caraca, hein Goleiro Caraca Ei, tropa Quem tá chegando agora aí Já deixa aquele like Pra fortalecer o canal Rapaziada Gratidão Tamo junto Goleiro tá salvando Meu Deus Tá bom Foi brigar lá Apertadíssima 1x0 Valeu, Ney Valeu, Coegar Tamo junto Fazendo uma boa partida O Igalo também Monstro Então bora lá A nota era 9,0 Tô com 9,5 O placar Faça no mínimo 2 gols Já fiz um Evite uma derrota Tô com a vitória Por enquanto De 1x0 Demorou? Então bora Meus parceiros Tamo junto Deixa um like aí Pra fortalecer o canal Bora Nós estamos fazendo Aquela substituição técnica Pra conservar também Os atletas aí Tamo disputando Uma Copa Continental Da Ásia Tamo na semifinal também Então vamos devagar Passou, filho Passa Acabou de entrar Corre Tá aí, filho Ó Valeu, Neymar Valeu, Neymar Valeu, valeu Toma Meu Deus, hein Se não fosse esse goleiro aí Não sei, não Toma, agora Ah, que zagueiro Vacilão Me atrapalhou Me atrapalhou Jogou o corpo em mim Troca Quem viu, né? Dá pra levantar na área Ave Maria Toma Ah Dois do Ney Deixa o like Deixa o like, rapaziada Deixa o like, rapaziada Toma Dobradinha Dá o doblete pra ele Você é louco Boa, Ney Boa Ó Ah, lógico que tinha Meu Deus Chutaço De esquerda Tá lá, ó O 10 do Alvilá Ninguém menos Ninguém mais Que o menino Ney Valeu, Ney Mais um golzinho aí Ao 57 do segundo tempo Bora Ah, não Toma Ah Meu Deus Daí eu zoei Mas ele tá muito bem no jogo Bora Finalização certa Três do Alhazen E oito do nosso grande Alviláu Só o menino Ney Já chutou uma partida É, zoeira O menino Ney Estou a 5 aí Tira a bola Desarma Pra fazer Niu Impa Você viu aquela Puxadinha do menino Ney Mostra Mostra O menino tá voando Vai, Ney Vai lá Bora E os caras Vem mudando aí também E o nosso professor também Vai mexer na equipe aí Rapaziada 2x0 já, né Tá ligado Toma Meu Deus Meu Deus Quase gol do Galô Troca, ó Ó Quase Ele só ficou olhando Goleirão Tirou pro olho Pelo amor de Deus Ele vem carregando o ataque Vai, time Vai, time Boa Aí, ó Toma Já corre Tá lá Tá lá Cê é louco O goleirão quase evitou o head trick dele Mas entrou no choro, tropa Essa entrou chorando pro gol, hein Mas o que vale é o gol, tá ligado Boa, Ney Boa, Ney Mas que toque do time, né Que... Que taca Olha Ficou só com aquela sensação de que dava pra salvar Meu Deus Tá lá No fundo da rede É, goleirão Tentou, tentou Mas não deu Boa, Ney Boa A Zaraga vai à loucura Ao Razem, zero Ao Hilal, três Fora de casa Liga Saudita Quinze gols em seis partidas Ao menino, Ney Ave Maria Toma essa, então Serve uma, Ney Serve uma Cabe o levantamento Olha o goleio Tá lá Quatro Ah Olha lá quem Matheus Pereira Impedido, hein Deixava pra mim que eu ia fazer, mano Essa Ó Ah não Mas ele que tava impedido Ele que tocou, né Tá certo, professor Boa, Juizão Boa, boa, boa E os caras vêm mexendo no time Pra ver se consegue diminuir o placar Aí, né Fazer um, pelo menos Um só de gol, né E bora Bora que só tá dando Ao Hilal Agora No começo os caras Tavam vindo pra cima Mas depois O cara ficou frágil Hum, quase, hein Boa Esse lá até entrou bem Tô gostando do futebol apresentado pelo meninão Tá lá, sim Isso é louco Você acha que ele ia errar essa O zagueirão veio babando Só tirei do goleiro Quatro do monstro Que goleada, hein Que goleada, Nazarábia Meu Deus Meu Deus Para tudo Ó Toma então É louco Tirei do goleiro Olha a curva que a bola fez O zagueirão veio babando Toma É, goleirão Mais uma vez Tentou Tentou Não arrumou nada Quatro a zero Ao Hilal Em cima de Ao Hazem Fora de casa Na Liga Saudita Troca Menino Ney Tá voando Menino Ney fez quatro gols O homem é bravo É louco Bora, Ney Bora Bora Vai descendo Vem o contra-ataque Nossa, que bolão, hein Que visão de jogo Pelo amor Ah, não Aí você correu Correu à toa Latera Meu lateral monstro Quem entrou fazendo Excelente partida Mas tem hora Que também Vou falar pra você, hein Vai Hum Três minutos de acréscimo Rapaziada Já tá no fim aí Jogo ganho E bora, filho Bora tentar ganhar Esse caneco aí Na Zarábia Com o menino Ney É, fim de jogo Rapaziada Quatro a zero Conquistamos Mais um Melhor jogador da partida Buscamos três pontos Fora de casa E o Ney não para O menino tá voando Tropa É Lógico que deu a ele, né Tá monstro, filho Não deu ao Razen Da próxima Você volta Na próxima Na próxima E na próxima Tem menino Ney Na celeste também, hein Tropa Vamos que vamos É isso aí, ó Quatro gols de Neymar Júnior Destrói a defesa do Al-Hazen Na Zarábia Tamo junto, tropa Vamos Conquistamos aí O topo da tabela Tamo em primeiro aí Com 16 pontos Com jogo a menos ainda Entendeu? Então bora, meus parceiros Tamo igualado com Al-Ijad Do Benzema Vamos que vamos, meus parceiros Gratidão Quem gostou aí Deixa um like Demorou? Vai tá fortalecendo muito o canal Comenta e se inscreve É nóis Tamo junto Até a próxima, tropa